e eu só tenho bronze ali vem e uma parada dessa um vídeo o cara falando o que é e o cara tá um velho não ainda hoje ele fez um crime ainda teve vergonha de dizer lá no grupo que jogava css você não quer ficar no outro bom lá vai ficar um esmoco da bomba ou eu vou lá e você fica aí vai lá pega que ficou pro b aqui o tecma a e tem aqui tem aqui também tem um aqui o chame tá aqui tá no ar e aí tá ali mano já tomei eu acho que vai ser entrada aqui mano é pra aí tá é pra aí 100% eu vou deixar passar mano estou esperando a parede se pá é ver não a tá bem aqui comigo eu vou tá bem eu vou tá bem tá bem boa valeu 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 78 na 6 gente eu vou mirar fundo tá não fica lá fica lá fica lá fica lá toma longo aí mano no deserto lá long 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 entrou dois aqui restam 30 segundos tô voltando agora calma que isso olha a bala que a gente me deu 55 da sede tem laboratório 11 o nosso lab mano ah pega essa guti só uma bomba base base não vai dar tempo de plantar não vai dar tempo de plantar não foi só correr 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 não dá tempo agora pega aperto agora não dá mais nenhum boa dente esse é meu menino cagão Que bom que eu gosto, viu, velho? Prabo! O inimigo teme você, então. Aproveite isso. Ah, o Dente! Dente Z era o mais conhecido como o Dentusso. O tal do Dente. É, louco. Jogo fino da peleta, mano. Se eu deixasse a Raze passar, mano, acho que a 6 também não ia olhar, mano. Aí depois eu pinava os dois também, já é foda, né? Dente, me dá essa Golxinha, então. Parede erguida. Eu tô ouvindo o banheiro, tô ouvindo. Meio também. Mais de um no banheiro, tá? Mais de um no banheiro. Pegou a Orb. Tá na entrada já. Ela deixou o bomb, deixou o bomb. Ela passou o PH. Tá aqui, ó. Não vejo, não vejo, não vejo. Boa. Boa. Ela dá show pra tirar. Ela dá show pra sua frente pegar. Eu vi, eu vi, pô. É porque eu não quis atirar nela, porque ia entrar outro com ela, tá ligado? Aí eu ia pegar os dois. Eu fiz aí, pô, dá show. Ué? Cês tão com o ouvido no cu? É óbvio que eu falei, pô. É óbvio que eu falei, pô. Ele só ia esquecer aquela hora que ele ia falar. Não, tá marcando meio. Falou ou não falou? Pergunta, ô, eu não falei não, João. Agora ele falou, agora ele falou. Naquela hora a gente ia falar também. Eu falei, pô, dá show, pô, falei. Eu não tô pegando a cabeça do velho, mano. Eu não tô pegando a cabeça do velho, mano. Eu não tô pegando a cabeça do velho, mano. O velho achou bom. Tem maior barulhão ainda. Tá precisando deixar o velho maluco. Tem Ruka, tá? Dentinho, vou pegar... Mano, tem bastante longo, mano. Vou pegar essa Bulldog aí, tá Dentinho? Vou bancar pra cê sair. Tem dois longos. Dei 130 na gente, mano. Tem ele na armadilha, velho. Tô morto. Eu no fundo, tá? Tô fudido. Tá abandonando ele lá não, pô. Tem uns três lá. Gelo, gelo. Vem aqui, ó. Quebrou. Tô chegando no Leap, tô chegando no Leap. Spike plantada. Tá direitinho. Vou aqui, velho. Olha, o que é que o cara tá fazendo aqui, velho? Ah, dentro do bomb e... Trás do bomb. Casta um inimigo. Dentro do bomb, dentro do bomb. Boa. Tem Vandal aí, eu vou pegar. Tá, eu vou pegar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Merda. Fica jogando a arma pra cima enquanto cê tá embaixo de outra que cê leva duas armas pro próximo round, sabe? Ó. Oxi. Que mentira do céu. Que isso? Que hack é esse aí? Aí ele fica jogando lá, fica sem nenhuma arma depois. É. Acabando quando dá, mas tá pra cima. Quem comprei, velho? Aí que tá a emoção, velho. Giro, quem comprou aí o... O quê? Tu comprou ou pega? Giro, tô... Cê levantou a parede? Levantei. Tá em cima? Ah, tá de sacanagem. Tem banheiro, banheiro. Passou, tá? Não se mete comigo. Passou banheiro. Da show, da show, da show. Da show, da show. Morre. Aí, tá no bombe. Tá no bombe, tá no bombe. Oi, tá baradinho. Verde, 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 verde. Tá verde. Da show, da show. agora você falou fazer um miniclip da parte que ele falou que deixou fazendo bom só para mandar ele fazer o outro também lá na hora de enfiar no rabo deles o outro ele falou amém jesus que ele falou amém jesus não sei não tá louco também estranho isso aí vai saber também o dentinho embora parede erguida aí morri morri aí peguei o portão caralho e quatro tudo velho e tendo bomb já tendo bomb já que é isso mano e é armado deles é voltou voltando voltando e curar dentinho para você soltar a cobertura quando é chat no chamber estava de alto só esbancar não sabia não e o meu do banheiro aqui e nem aqui não precisa de uma casa e a a questão ínimo e restam 30 segundos a imagem Deixa eu picar aqui com o Bela. Bata a f******eira. Oi? Bela 1. Bela 1. Bela 1. Bela 1. Bela 1. Freire de Ruka, sei lá. Pode fazer parede aqui ou pra cię aqui? Todo mundo aqui. Banheiro. Eu tô de alpe, viado, para de smucar. Nossa, tem uma scout aqui, mano. Mira banheiro pra pegar. Tô mirando. Tô mirando. Tô mirando. Tô mirando o meio aqui. Por enquanto só haze aqui, mano. Eu acho que houve banheiro ainda. Banheiro, banheiro. Deu uns tirinho no chumbo, é bom, velho. Tem um aqui, ó. Tem um aqui no canto também. O chão vai tá banheiro. Boa. Tá pra esquerda do banheiro? É, esquerda. Boa. Inimigo A. Inimigo A. Tem meio. Dois e meio. É, tem dois e meio. Três e meio. É verdade. Vai lá, Jean, amassa. Ih. Ups. E é outra. Pegou minha arma, tá virando bota. Fica bem. Fica um aí. Vai. 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 Vira lá, ele. Vira lá, ele. Vem curando, Leira. É. Agora, né? Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Vou pegar info, Dente. Não. Treze segundos, ganho. Acidentinho. É muito safado, velho. Ele é, ele é, ele é Papa Kill. Caralho, o moleque tá 12 barra 1, velho. Ele é meu. 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 Ah, eu vou agarrar. Ah. Eu não vou esmocar, não. Felipe. Tem, tem. Tem aqui, tem aqui. Ó, tudo ali. Aí tu morre aqui. Os caras faram muito aí, velho. Tem um monte aqui, ó. Tem um monte aqui. Tem um monte aqui, ó. Fica a esmerdeada aí, é isso. Banheiro, 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 volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Tá esbocando, viado. Caralho, gente. Entrou já. Vou bangar, vou bangar. Banguei bombe, banguei bombe. Tá, tá, tá mirando de alpe a jet aqui, não, na esquerdinha aqui. Tem um, tem um, acabou de virar, mano. 40 dela. Nossa, que bala, velho. Tá no verde ainda a Sage, eu acho. Tem um banheiro, tem um banheiro. E ela vai restar. Tem um banheiro. Nossa. Vou pegar info. Deve tá banheiro. Alguém tem que puxar. Ou meio. Direita, 40 nela. Aqui na esquerda, 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 esquerda. Pode descer, homem, só tem um. Último jogador vivo. Tem que jogar, mano. Você não matará meus aliados. Tinha que ter descido antes e ido tudo junto. Não, eu, eu, eu. Ah, mano, resolvei, resolvei. A escolha da arma é tão pessoal, não? Diga-me que arma usas e te dirige. A escolha da arma é tão pessoal. Tum, dum, tss, tum, dum. Real que eu não tinha nem me ligado pra que tinha plantado, você acredita? Que isso, fi? Juro pro Deus. Juro pro Deus. Juro pro Deus. Sonho, fi. Tô falando pra você o que ele falou aquela hora ali, velho. Tô te falando. Sonho. Sonho tá brabo, filho. Sonho bateu forte aqui também, velho. Amanhã eu tô fudido. Eu vou ter que tomar um... Não dormi nada aí. Tem conta que amanhã. Tem conta energética aí, já. Amanhã até amanhã. Parei de irquisa. Vai, vai deixar... Deixa o meio, deixa o meio a Jett, tá? Já entrou. Já, ela tá aladinho. Dois meio, tá? Dois meio, eu não vou nem... Ela tá aladinho, já. Vai pro chão! Tá em cima da caixa, no meio. Spike plantada. Ela tá na nossa base aí, CT, CT, Lira. Jet no chão. Olha, Lira. Deu quebrou aqui. CT, CT, CT. Ah, não. Aladinho, Aladinho, Aladinho. Aladinho. Aladinho tem. Aladinho tem. Meu Deus. Boa, velho. Deu tempo de pegar a molotov e voltar pra arma. Eu não matei um, hein? Traba. Caralho. Que vidas mais sem sentido. Melhor entregá-las a mim. Isso aí. Melhor entregá-las. Volta a volta pra lá, Lira. Tira o HB aqui. Ai, ai. Que pescadar. Um nao. Uh. Que pescadra. Que pescadra. Que pescadra. Seguida pra eu pegar o HB aqui. Tem. Que pescadra. E aí é uma gelo aqui o inimigo a instrua da show da show tá foi para ladinho a ladinho a ladinho a ladinho a spike plantada a caixa mano não dá para pegar espaço não tem que ser vocês aí a gente entra em taladinho ele tá aqui em cima da caixa tá direita a passão esquerda a água e vai em cima da caixa ali nossa é hora de se equipar o lugar de vandal vai chega de brincar e aí o pé de arma aí eu vendo os cara tem eu tenho eu tenho obrigado de nada E aí Tem pro fundo, eu acho Tem mercado Tá aqui em cima, tá, Lyra? The Alpha, ultado o Chumbré Tirei o cara já Tá ultado, hein? Tá, tá ultado o Chumbré Ai, tomei no cu Hum, a gente tá no long, eu rei Dei 117 Ué? Vai ser bem isso aí, dá pra ver a ponta Essa arma, eu acho Será? É a... Eu vou cortar Avança a data Baixou aqui no bomb Vara esse verde, mano Nossa Esse verde vara, velho Sempre o Kradachar Cê vara verde, mano Spike plantada Último jogador vivo Desapareça Teleporte pronto Lá pra você ter esse pato Ah, gente Forra de alcance Toma essa rasteira aí Isso não é muito Aí ele é Caiu? Vocês viram isso? Eu sei O que precisa ser feito Beleza, então Assim Sendo assim, sim O ping dela não tá Às vezes ela não escutou o barulho E não acreditou, mano Tem até um vlog Dá uma testa, mano Acho que todo click é fake Deixa o cara aí É Mas porra, nem dá nem Abri um pouquinho Só pra ver, velho Não sei Não dei nada nela Passou no bomb Já entrou aqui Tá no bomb Boa Boa Bangadente Entrou Entrou mais um Entrou mais É, a seja Entrou aqui Entrou aqui, ó Voltou pro bomb Race e meio, tá A jet voltou pro bomb O banheiro Tá com você, o João Se ela estiver no meio Que eu vou acertei Tá no banheiro Tá no banheiro Pode, pode Coisar Lançando fumaça O que eles estão fazendo, velho? Última rodada deste tempo Vai entender Acho que ela não acreditou mesmo Que ela não caiu não É, não Não caiu não Alguém comprou isso Obrigada Se ela ameaça Se ela ameaça a correr Pelo menos Ele já tinha soltado Exato Eles estão muito mortos O cara gosta de Plantar e deixar defusar É o fetiche deles Adrenalina É Meio Tá, tá ultada a jet, hein Lá vai fogo Passou Passou Corre Tá fruta aí, velho Ah, vai pro inferno, velho Desgraça Neste jogo Ah, não, velho Junta a costa Calma com a mãe Fala, Luiz Tá foda, Luiz Tá foda, Luiz Muita vida digna de salvação Ah, tem que ganhar o pistol Pra garantir, senão É isso, cara Pode querer ganhar habilidade Ah, se não conhece, não Nova engana, então Olha, tem que falar nisso Vai ter jogo bom Não vai ter CS Hoje, né Hoje tem jogo da fúria feminina Semifinal Fúria de manhã Contra Não tem jogo de confronto Brasileiro? Acho que vai ter, mano É, Godstain e fúria Aí tem as minas Inclusive, já é a line nova Já é com taco e cold, né? Taco e cold, do mal Do mal? É Que perderam, inclusive Perderam ontem, né Normal, né Normal Parece que o cold Tá levando Tem vida Tem Tem um bug aqui, tá Se quiser Pegou o portal Pegou o portal Ah, tô, tô morrendo Mano, vamo venha, vinha, vinha Vinha, vinha Só tenho um, só tenho um Só tenho um Tem um monte Marcha, boneca Vem dentro do bomb aqui Tô com você Menos 55, da jet E... Só afim Barreiro 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 Menos 55 da jet, tá Não tô noido Ah, mano, tem a nadinha Nossa, eu não olhei também. Taladinho? Taladinho. Meu Deus, gente. Meu Deus. Ai, eu tô errando muita bala. Esse cara ficou dentro da bomba, escondido igual uma mula. Campeonato de Valorant com o menino lá. É, a gente só jogou amanhã. Pelo menos tem Fórmula 2 também. Porra. Tem. Playoff de FIFA. Seis horas. Acho que a gente tá falando de coisa boa, porra. Que é isso, cara? Você acha que eu falei do FIFA por quê, porra? Ué, não é bom, não? Vai ser seis horas, tá? Seis horas. Seis da manhã? Não, vai ter seis horas de jogo. Seis horas, ué. Caralho, isso aqui. Tortura do caralho, véi. É ruim de pé de assistir. Caralho, vocês falsaram mesmo aí? Na caruda mesmo? Caruda? Caralho, que bicho ruim. Ah! Deu quatro tiros. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Ele não tá aí não, não tá aí não. Ele tá no fundo, véi. Tem Specs no meu corpo ali. Caralho, que bicho. Que isso, pra cá, foi veste? Ah, mano. Ah, mano. Puto, tem dois meios, dois meios. É, vem pra entrar ainda. É, vem pra entrar ainda. Acho que não. Costa. É, banheiro ele fez. Valeu, valeu, valeu. Eu atirei em todas as partes do corpo do Chamber, menos na cabeça. Tá ali, canela e joelho. Vamos tentar ganhar o fundo aqui, eu faço as smokes e tal. Tá, ele tá stunando e bangando e abrindo. Fala que a gente não tem como limpar a hook aqui, né, véi? Eu tenho uma bang, mano. Aquela bangzinha gostosa. Ah, mas a bang é ruim, véi. Vai morrer. Vai ter a hook a 100%, véi. Posso tentar bangar pra você. Pra anti-bang, ó. Ajuda aqui, pô. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. 139 nele, mano. Tá boa. A gente tá aqui, ó. Ele tava aí dentro. E a raze tá portal, a raze. Tá portal, tá a raze. Ele tá aí dentro, hein? Direito, direito, direito. Pegar. Caralho, véi. Ele vai escurar lá na frente, eu acho. Vai debaixo de você à esquerda. Jardim, 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 jardim. Ele tá ainda aí no jardim. Tem bang não, né? Tem, tem. Eu vou bangar jardim. Bangar. Banguei. Banguei, banguei. Tem mais um, tem mais um. Vou pegar esse pai. Nossa senhora. Tem a spike. Não tem um info desse. Pode estar a hooka também. Também não, é? Pode estar lá. Pode estar 30 segundos. Não. Rooka, rooka, rooka. É, rooka, rooka, rooka. Maravilha. Sopras. Boa, cara. Passou. Pulou, pulou. Boa. Não, mas a bala estunada foi mais da hora, né? Ali, ali no... O João não dá pra ajudar muito não, velho. Que... Ele tem stun. Tem as bang. Por isso que eu te avisei ainda. Esse stun é muito chato, né, mano? Caralho, o cara fez três stun no round, velho. O resto... Dois, dois. Eu tomei um logo no início ali. Depois tomei o outro no meio. Ele fez duas bang não. Isso aí não fez stun, né? Não dá dois tempos. Quarenta... Quarenta minuto. Quarenta minuto, parece. Quarenta minuto, parece. Quarenta minuto. 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 Deixa, deixa que eu vou com o TP. Opa! Opa! Spike no chão. Nem vai. Tem lá o Operator. Teve mais um que virou o portal aí, mano. Cuidado. Dentro do... Dentro do... Do portal. É a Reis, né? É. Pega uma coisa aí, Lira. Ó, a bomba só fica com ela. Lá vai fogo! Ai, mano. Esse moleque, velho. Ai, que irritante, mano. Caralho, velho. Tem cura? Tem cura? Tem. Tem cura. Tem. Lira já tá no modo mudo, já. Tá só zumbi. A idade chegou, né, mano? Normal. Bateu. Banheiro. Banheiro. Banheiro tem, então. Vai ter que entrar, mano. 10 segundos. Cortei na esquerda no parodinho. Cortei na esquerda no parodinho. Cortei na esquerda no parodinho. Vai, vai! Até quarentena. Vai! Atei! Cortei em pegar! Meu Deus, vou cento e vinte nele, velho! Ai, meu! Cortei no par�. A gente tá pegando o portal sempre deixando o cara solo aqui, vou fazer barulho de novo Ela deixa a parede aí, tenta fazer até 2.000 Me deixa dar a cara aí Com vontade Tá atrás do bombe pulando Aqui, lançando fumaça Vai pro chão Lá estão eles Tô cego, tô cego Tô cego também Calma Tô preso, mano Não se mete comigo Mano, onde eu tô? Como é que eu errei, né? Pode ter só jardim, tá? Tem um CT, tem um CT, tem um CT Sombras viajando Cobertura Vai com a liberdade Vem vida, véi Te furando Vai entrar no Ruka Ruka agora Mais um CT, mais um CT, mais um CT Pode ter Aladdin, tá? É É É Lab Tá 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 Tô morto, tô morto, a gente te ajuda Último jogador vivo Ai, véi Caralho, achei que tava Achei que tava Achei que tava mais gente vivo Nem vi que era só o Jão Valeu, valeu, pô É bom, é bom Nossa, quando eu voltei ela tava bem aqui, gente A Jett, não sei como ela não viu vocês É que a gente tava plantando, depois eu fui pro Vem direto Vem aqui no banheiro Vai no banheiro, todo mundo lá que vai dar fenômenos a parede Depois a gente divide a parada Vou só deixar a armadilha aqui, hein Sim, senhor Tum 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 Nossa, que insano é esse, bicho Isso porque eu dormi 9 horas por dia, véi Tomou muito, mano, 120 pelo menos Ah, tem 3, tem grana lá, mano Tem 3, tem grana lá, mano Faz o bomb Pai, pai Aí tem essa parede na esquerda aqui, pegar Vou abrir Aí, no cantinho, pô Tem na minha smoke Tem, no meio do bomb Não, no meio do bomb aqui, ó Caixa, caixa aqui, ó Caixa vem Céu Céu Inimigo no ar Aladinho peguei Nossa, a gente tá nas costas Vem pelo banheiro Vem pelo banheiro Banheiro, banheiro Ele smokeou a armadilha, velho Cortando a visão Mato Mato Coito Mato Coito Tem uma Comenta Coito Essa é escravada, eu já paro. Eu tenho que jogar da bela ainda, joguei dois jogos só. Só não, joguei nove, eu acho. Ah, essa adiantada não tá da boa, pô. Tomei. Mano, eles tão sem grana, né, véi? Tem vida, tem vida. Tá cobre, tô pronto, ó. CT. Muito CT, muito CT. A Jett pode vir e corta, tá? Ela pode desmontar minha trap lá e corta. Peguei a Jett. A Haze tá aí em cima do caminhão. Em cima do tanque aí, caminhão. Glória a Deus! Glória a Deus! O Dentinho é muito bom, viu, Dentinho? Glória a Deus, Dentinho. Agora ele tá acostumando com o mousepad, véi. Ué, mousepad esse tem que matar de 25 pra cima mesmo, pô. Nossa, agora é coisa linda. Gente, obrigado quem colou na live. Tamo junto demais, mas eu vou dormir que amanhã é cedo. Eu ia acordar amanhã pra malhar, filho. Vou nem foder no nosso. Malhar, malhar dos outros. Ih, que história é essa aí? Malhar dos outros. É porque a gente chama malhar aqui na... A gente chama malhar tipo... Tirar a onda, tá ligado? Com os outros. Ó, tem um cara... Nem derrigado da mão, né? Ele já...